O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, informou hoje no programa de rádio Bom Dia Ministro, que em breve será lançado o plano de segurança para a Copa do Mundo de 2014. Para isso nós criamos uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos, que terá o encargo de coordenar essas atividades realizadas em conjunto por todas as forças federais, incluindo o Ministério da Defesa, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como também com as forças das polícias dos estados e uma atuação interligada, claro, com os municípios. No que se refere à Copa do Mundo, nós teremos a divulgação em curto espaço de tempo do grande plano de segurança que nós vamos desenvolver e tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado, que teremos eventos bastante seguros com alto padrão de eficiência na nossa atuação.